Olá, Unicórnio, tudo bem com vocês? Eu não quero gravar muita coisa É por causa que, gente, vocês não sabem Eu tô atrasada Pra ir pra escola! Eu preciso me arrumar Não, não é pra ir pra escola, é pra ir pra banda Mas enfim, eu tô muito atrasada e eu preciso me arrumar Muito bem Bom, vamos lá, eu vou pentear o cabelo Com a minha escola aqui, normal Tá Que eu tô mega atrasada 7h15, eu tenho que sair E já é 7h12 Ai, meu cabelinho lindo Gente, eu sei que eu tô mentindo meu cabelo errado Mas agora tudo vale nessa hora Tá Agora Gente, eu tô aqui com a minha canchaveira Enfim Dá uma bagunçada no cabelo, Lavinha Ué? Olha aí, você tá unindo aqui? Tá unindo Tá unindo, Lavinha Oxe Tá, é melhor eu pintar, né? Que, tipo Não é fácil Não é fácil Ai, dane-se Não quero pentir o cabelo Tá, gente Já deu pelo menos alguma coisa Tá, e agora? E agora Lavinha Agiliza Passa perfume Passa esse daqui Da Lequina mesmo Que é a única coisa Que vem na frente Deodorante eu vou passar Não, porque eu não vou soar Deu Olha que lindo perfume Tá, eu não posso mostrar Eu tô atrasada, né? Eu não posso mostrar Tá O que mais eu vou colocar? Eu vou colocar sombra Vou colocar esse rosa aqui Eu tô com uma mega espinha No nariz Tá, agora até a espinha vai Gente Beijo Eu já tô indo Vou pegar dinheiro aqui E agora eu tenho que ligar Ai, meu Deus Eu tenho que ligar coisa Beijo, tchau